Hello, pessoal! Tudo bom com você? Você sabia que você pode aprender inglês de uma forma eficiente e divertida através da música? Bom, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal, onde você pode explorar mais de 50 vídeos de inglês com música, especialmente criados pra você, pra te ajudar aí na sua jornada. Além dos vídeos de inglês com música, você vai encontrar por aqui também vários outros conteúdos de inglês, é claro. Por aqui eu te ensino também o que você deve fazer pra você aprender inglês, ou seja, como você pode facilitar seu processo de aprendizagem e arrasar, aprendendo não só inglês, mas tudo que você quiser. Bom, como você já deve ter percebido, o foco principal do canal realmente é te ensinar inglês através da música, uma ferramenta pra você desenvolver vários aspectos da língua. É importante que você entenda que pra aprender inglês, você precisa de várias ferramentas, e a música, quando trabalhada da forma correta, é claro, é a melhor ferramenta que existe pra te ajudar a melhorar tua compreensão auditiva, tua pronúncia, aumentar teu vocabulário, entre vários outros fatores também. É legal que você saiba também, pessoa, que além dos vídeos completos ensinando inglês através da música, eu gravei e disponibilizei aqui pra você vídeos somente com a música cantada, com a letra, a tradução e a cifra, pra você praticar depois de ter aprendido a música aqui no canal comigo. Lembrando que a teacher aqui não é cantora, muito menos musicista, o foco aqui mesmo é o inglês e eu me esforço muito cada dia mais pra cantar e tocar violão um pouquinho melhor em cada vídeo que eu subo pra vocês. Bom, se você se identifica com essa forma de aprender inglês, tem várias formas pra você ajudar esse projeto. Você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos, deixar seu comentário, deixar seu like também, uma vez que isso já me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. Se você tiver condição, você pode também se tornar um membro do nosso canal. É um valor simbólico, mas já me ajuda também. Agora, se você quiser dar um passo a mais e começar a estudar inglês comigo, eu tenho um programa anual onde você estuda inglês comigo através da música, com aulas gravadas e aulas ao vivo também, além de muito material de apoio. Pra saber mais, me manda uma mensagem por qualquer vídeo que você quiser e a gente vai te mandar um link com a lista de espera pra você fazer parte e ser avisado quando eu for abrir as novas turmas, fechou? Bom, não deixa de explorar as abas aqui embaixo também, que tá escrito vídeos ou ao vivo ou playlist. Nelas você vai encontrar uma variedade de conteúdos aí pra aprimorar seu inglês. E falando sobre aulas ao vivo, toda sexta-feira às 11h30 da manhã, a gente tem aula ao vivo gratuita aqui no canal. Já coloca um alarme aí no seu celular pra você não perder. E todo domingo, é claro, eu subo um vídeo novinho de inglês com música pra você também. Não perca e me ajuda a divulgar o conteúdo, por favor, pessoa. Bom, acho que é isso, né? Sinta-se em casa, explora o canal e me conte o que você tá achando também, tá bom? Um beijão gigante pra você, fica com Deus, se cuida e obrigado por assistir. Bye-bye, see you, take care. Beijão, see you.